Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. E galera, hoje estamos começando mais um vídeo pra vocês, beleza? Galera, hoje não é vídeo de trollada, não é vídeo. Se você gostar desse vídeo já deixa o dedo no like, comenta, compartilha aí pra geral. E se você for novo no canal, não esquece galera, não esquece de se inscrever aí, isso ajuda bastante o meu canal a crescer. Enfim, o que eu vou fazer hoje? Hoje é domingo, tá? Não, não, não. A gente tá aqui no condomínio, em casa. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma limpada, galera. A gente vai dar uma limpada. Eu peguei uns panos aqui, maricamente. E a mangueira já tá lá fora. Pra vocês verem. Os tapetinhos estão ali. E a mangueira tá aqui, galera. O que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai dar uma geral nesse carro. Por quê? O carro do Itano tá muito sujo, a gente anda muito com ele. E, como eu sou muito, mas muito legal, eu vou começar a limpando sozinho. Então, ó, pra vocês verem. Ó, tem cocô de pássaro. A roda tá suja, mesmo ela sendo cinza, mas ela tá suja. A frente nem se fala. Olha como tá o estado da frente do carro, galera. Então, basicamente, a gente vai dar uma geral no carro, tá? Eu peguei a chave aqui, marotamente, com o senhor Italaque. Ó, tanto de cocô que tem, galera. Vocês já imaginam como esse carro tá sujo. Então, a gente vai dar uma geral aqui, pra deixar o carro bonito, né, mano? Porque carro sujo é feio pra caramba. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou dar uma limpada também por dentro, porque não adianta só limpar por fora e não limpar por dentro, né? Então, eu vou dar uma ligada aqui no carro, pá. Se não tô do pá, tô do patrão. Pronto, já liguei o carro, marotamente. Agora eu liguei. Antes eu não tinha ligado, não. Opa, acho que eu fechei, sem querer. Não. Agora sim. Enfim, o carro também tá horrores. Está horrores. Aqui, beleza? Atrás também, galera. Atrás está, tipo, horrível. Horrível. E, enfim. O que que eu tô pensando? Tô pensando em primeiro a gente limpar a parte de dentro do carro, pra depois a gente limpar a parte de fora. Até o teto aqui, ó, galera. Tá sujaço, tá sujaço. E a gente vai passar algum pano molhado, porque aqui não pode tacar logo de cara a mangueira, porque senão mole aí dentro também e aí dá ruim. Enfim, carro de rico é assim, gente. O carro tem cheia de suas frescoras. Mas, enfim, galera. Bora lá. Eu só vou colocar aqui, marotamente. Ó o guardinho ali, mano. Todo dia ele vem ali, galera. Oi. Eu nem vou... Cadê? Eu vou abrir a chave. Aí. Vamos abrir aqui. Olha que coisa bonita. Que coisa bonita. Olha o teto subindo, galera. Olha que coisa bonita, mano. Na moral, isso é muito top, mano. E, galera, na moral, a gente vai fazer uma geral aqui. E pronto. O carro fechou. Está aberto, na verdade, né? E agora a gente vai tirar a chave, que eu não sei como que tira a chave, mas tudo bem. Ah, moleque, aprendi. Nossa, mano, esse carro é muito de fresco, na moral, galera. Mas, enfim, eu vou deixar a câmera posicionada em um ângulo que vocês consigam ver melhor e tudo mais. Para mim, tipo, não demora tanto para limpar o carro, beleza? Então, espera um pouquinho que a gente já voltar. E, galera, é o seguinte. Eu sei que vocês não estão me vendo agora, mas... Agora sim. Agora vocês estão me vendo. Então, a gente vai tirar primeiro os tapetes aqui. Porque, mano, os tapetes, galera, estão imundos, mano. Estão imundos. Eu vou pegar a câmera aqui, porque aí vocês conseguem ver melhor. Os tapetes, galera, estão sujos demais, mano. Vou ter que bater aqui. E, mano, eu acho que vai precisar de uma vassoura. Na verdade, vai precisar de um aspirador de pó, né, galera? Mas, como a gente está em ponto, então não vai dar. Enfim, olha isso aqui, galera. Também tem um sujeira. Tem muita sujeira, vocês não estão ligados, galera. Calma aí, tá sujo demais. E a gente acaba nem percebendo. Por quê? A gente vai usando, 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 usando. E aí você vai vendo. Tá uma nojeira. Vamos tirar aqui o banco, marotamente. Olha isso aqui, mano. Tá podre, galera. Tá podre, mano. E suja. Aqui. Ai, caramba. Bati o bagulho. Mano, sério, galera. Tá, tá, tá. Tá tenso. Eu não sei como que eu vou realmente limpar. Ah, agora sim. Nossa, tem sujeira até aqui atrás, galera. Bagulho de sorvete, mano. Dá uma carnice isso aqui. Zoeira, não tá carnice não. Mas, enfim. Vou jogar aqui no lixo. Ih, o lixo abriu, mano. Ferrou. Galera, o condomínio aqui tem umas regras. E, tipo, não pode deixar o lixo aberto assim. Nossa senhora. Olha o teu jacaré. Ei, mano. Faz tempo que eu tô aqui, velho. Mentira, vai. Olha isso, mano. Caraca. Que, às vezes, a gente vai pra chácara, galera. Tipo, chácara. Só tem terra. Só tem terra. Tem terra. Enfim, galera. Eu vou dar uma geral aqui rapidinho aqui dentro do carro. Porque, senão, o vídeo vai ficar muito gigante. E... Não vai ficar legal. Então, esperem um pouquinho aqui. Que aí, eu já volto com vocês. Galera, voltei aqui. Tamo limpando aqui, ó. A parte de dentro do carro. Rapidinho. Vocês acham que é fácil eu lavar carro, galera? É nada. É nada. Coloquem aí nos comentários. Hashtag é nada. Melhor. Coloquem aí nos comentários. Hashtag. Hashtag BMW Limpa. E... Se o senhor está lá que deixar, a gente deixa dar... A gente vê se a gente dá uma voltinha com ele. Enfim. Só em vocês. Porque, às vezes, ele deixa eu dar umas voltas com o carro. Porque eu tenho que tirar a minha carta. Apesar que isso aqui é automático. Na autoescola, eu não vai ter esse bem bom. Mas, enfim. Tamo limpando aqui. Tem que tomar cuidado, né? Porque o carro tá no contato ali. Nossa, mano. Até o rádio tá sujo, galera. Vocês não tem ideia. Não tem ideia do negócio. Como tá. Enfim. Tá ficando bonitinho. Vamos colocar aqui a correntinha. Tinha. Tudo par. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos colocar o churro de novo. isso aqui são os remédios da Lara cara, são tudo de papel, galera tem que jogar fora isso aqui, mano tem um negócio do Ítalo aqui, que eu não sei nem porque tá aqui, mas enfim, colocar os tapetes aqui esse aqui atrás do carro atrás do banco, na verdade, atrás do carro o certo, o certo mesmo, galera é passar um aspirador porém, a gente não tem aspirador ainda então, tipo vamos ter que deixar mais zobeiros e, meu Deus, vamos ver como que eu deixo isso aqui a borracha beleza damos só um talentinho aqui na parte da frente aqui, colocar os remédios da Lara pra depois pegar pra ela o banco aqui o senhor jacaré ali não sei nem se é o jacaré isso aqui, galera mas deve ser se não for é quase igual aqui, tem os negócios da minha câmera ali e sim, galera esse vídeo aqui vai ficar grande, mano eu vou ter que editar muito e sabe quando vai sair esse vídeo? hoje hoje é domingo e eu acordei 10 e pouca da manhã quando estão me chamando porque eu tava muito cansado, galera enfim aqui, pá ali está totalmente tudo marotamente no mano envolvente e daqui a pouco eu volto com vocês, galera galera agora vem a parte legal de novo que é o que? opa acho que agora vai não desliguei o carro agora vem a parte mais legal essa aqui opa mula deixei o bagulho ali da câmera, galera como eu sou burro pra caramba eu sou um gênio enfim vamos lá ainda bem que não era câmera, né? olha que parte legal olha olha o bom desse carro aqui, galera que tipo basicamente ele dá pra fazer isso aqui fechando com ele andando então tipo mano é muito massa agora sim agora vamos sair aqui do carrito e vamos pegar a chave eu não quero deixar o carro aqui mano como eu fui burro, galera vocês não tem ideia eu queria fazer a barba mas hoje não vai dar eu acho mas enfim dando um talento aqui ainda meu carro é um barco assim não parece muito mas pessoalmente ele é muito grande galera ele é muito grande mesmo 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 ele cabendo quatro pessoas eu acho ele muito grande mano ainda é conversível galera meu é outra coisa mas enfim galera eu vou dar uma cortada aqui tá pra vocês eu vou ter que dar uma estrada monstra aqui então eu vou cortar e quando tiver quase 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 pronto eu mostro pra vocês aqui beleza então sai daqui a pouco galera ó olha a diferença da roda limpa deixa eu dar limpa essa aqui também toda limpa e olha a diferença da roda suja olha isso galera a diferença muito grande então meu não é porque é cinza preto que tipo vai esconder a sujeira não muito pelo contrário a sujeira aparece de qualquer jeito os totos de gato já sumiram tô terminando de dar um talento as rodas aqui vou passar mais um pouquinho de água só pra dar tirar aquele aquela camadinha de sujeira mas ó o carro já tá tilinho do sol tá estralando aqui ainda bem por um lado porque tá calor e o carro sai pra mais rápido também então é basicamente só faltam as rodas aqui e só dar um talento aqui final no carro beleza então daqui a pouquinho eu volto com vocês de novo pra finalizar o vídeo beleza galera então até daqui a pouco valeu 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 falou galera terminando aqui de lavar o carro do senhor e tal lá com show borracha só falta dar uma secadinha mas isso aqui é o de menos molhar um pouquinho a roda de leve deu trabalhinho mas ficou da hora enfim galera curtiu mesmo isso é bom mano galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi um vídeo um pouco grande porque deu muito trabalho pra lavar o carro o carro é muito grande a parte de dentro e tudo mais beleza espero que vocês tenham gostado deixa o dedo no like aí comenta compartilha pra geral se você for novo no canal não se esquece de se inscrever também que isso daí ajuda bastante o canal a crescer e basicamente é isso muito obrigado até o próximo vídeo e falou e falou